Fala galera, beleza? Hoje vou falar sobre um assunto nas bikes de estrada que é meio controverso A road bike ou a bike de speed com apenas uma coroa na frente Todo mundo que conhece mountain bike sabe que alguns anos atrás o grupo com uma coroa na frente se tornou padrão 90% das mountain bikes usam apenas uma coroa na frente E em questão de competição, em todos os casos, cross country, maratona, todo mundo usa apenas uma coroa Dificilmente você vai ver alguém usando duas coroas na frente, no caso das mountain bikes No ciclocross também, a gente está tendo nos últimos anos as bicicletas de ciclocross Tendo essa tendência de se usar apenas uma coroa na frente Ainda tem gente que usa duas? Sim! Mas está se transformando essa tendência de se usar uma coroa na frente Quem é o maior responsável por isso? Uma fabricante que é a SRAM Então a SRAM sempre defendeu essa história de apenas uma coroa na frente na mountain bike Deu muito certo E será que isso vai dar certo também na road? Será que isso vai dar certo também na speed? Eu estou fazendo uma pergunta Porque assim, eu, nas minhas bikes de gravel, eu já usei apenas uma coroa na frente Eu não gostei Eu voltei para usar duas coroas Eu só tenho na minha mountain bike e uma coroa na frente Mas agora a gente vai ter o que? A SRAM lançou um grupo específico, o SRAM Force Com um K7 10-36 Esse grupo da SRAM, então talvez ele vai potencializar Ele vai facilitar O uso de apenas uma coroa na frente Nas bikes de estrada Quem que começou com essa história? Foi a 3T Já falei para vocês da 3T aqui Falei para vocês das bikes grave da 3T E a 3T começou a fazer há alguns anos Uma bike chamada 3T Estrada A 3T Estrada, ela não tem nenhum lugarzinho para você pôr o câmbio na frente Quem que é o projetista dessa bike? O senhor chamado Gerard Vroomen Essa bike, ela hoje já tem uma versão de duas coroas na frente Então chama-se Estrada Due Dois volantes na frente E ela tem a opção de você comprar Com esse grupo que eu acabei de falar para vocês Com uma coroa na frente e atrás um K7 10-36 Ou o grupo SRAM Force ou Head Ou até um grupo Shimano normal Na estrada Due Então a bike da 3T Ela foi o quadro totalmente projetado Para não se usar um câmbio dianteiro E depois eles pegaram e adaptaram Para fazer com o câmbio dianteiro Por quê? As primeiras bikes que começaram a ser utilizadas Elas não tinham uma relação igual Tem hoje esse grupo da SRAM As primeiras bikes da 3T Até uma equipe usou isso aí Equipe Aqua Blue Uma equipe irlandesa Há alguns anos no Pro Tour E eles não tiveram Os ciclistas não davam feedback Muito legal para esse grupo Com uma coroa na frente Por quê? Principalmente por causa da Grande diferença Entre os pinhões Então você tem Num K7 de 11 velocidades Que era no caso Você vai ter 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Então 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 Então é um pulo de 1 em 1 No ciclismo de estrada Esse pulo de 1 em 1 É muito importante Você não tem uma mudança Tão abrupta de velocidade Quanto você tem na gravel Ou na mountain bike Mas ainda No ciclismo de estrada É importante esse pulo Então o que está acontecendo agora? Com o grupo de 12 velocidades Você tem duas coisas Que vão fazer com que Fique melhor usar uma coroa só na frente Primeiro que você vai ter O pinhão 10 agora Em vez de ser 11 E tem cassetes também Que fazem Tem uma empresa que faz Duas, né? Mais do que uma empresa Eu acho que são duas ou três empresas Que fazem cassetes Com o pinhão menor 9 Daqui a pouco eu vou falar sobre isso Então o que vai acontecer? Esse pulo não vai ser tão grande Eu até peguei e fiz um Gear chart aqui Que eu vou mostrar pra vocês Comparando Um grupo O SRAM Com o K7 10-36 Com uma coroa 46 Comparando Com o grupo Que eu uso na minha bicicleta Com a característica Que eu uso Então eu sei Que pra mim Isso aqui funciona Onde eu moro E quase todo lugar que eu vou Tá? Então eu uso Uma coroa 52-36 na frente E atrás Um K7 11-28 Se você olhar No gear chart Que eu tô mostrando aí pra vocês Olha o que vai acontecer Máximo rátio Dos dois É muito parecido Veja que Que a coroa 46-10 Tem um pouco menos De velocidade final Olha lá Velocidade final Do que A coroa 52 Com o K7 11 Então é 4,69 Pra 4,82 72.6 por hora Se eu tiver com 120 de RPM E a outra 70.6 por hora E a velocidade mais E a marcha mais leve Que é o 46-36 1.30 Que eu subiria 9.8 por hora Com uma cadência de 60 O 36-28 É mais pesado Do que o 46-36 Que seria 9.9 Uma diferença Muito pequena Então você pode pensar Ah, então é a mesma coisa Eu posso usar Esse grupo Com 12 velocidades E uma coroa 46 Que eu vou ter Uma final E uma mais leve Muito parecidas Sim Sem problema Qual que é a grande diferença? A grande diferença vai estar aqui 10 O grupo de 12 velocidades Com uma coroa na frente 10 11 12 13 Aí já pula pra 15 17 19 21 Aí aqui já são Dois dentes de pulo Aí 24 3 28 4 32 4 36 4 Então Então Esse é o grande problema O pulo De uma em uma Vai estar apenas aonde? Do 10 11 12 13 Enquanto que no cassete de 11 28 de 11 velocidades Vai ter 11 12 13 13 14 15 Então eu tenho o que? Eu tenho 1 2 3 Eu tenho 5 marchas Com apenas 1 dente de diferença Do 15 Vai pro 17 19 17 19 19 21 21 21 23 23 25 E só a última é 3 Então ó 2 em 2 2 em 2 dentes Só a última são 3 dentes Então o que que vai acontecer? Num grupo Com duas coroas Você vai ter Vocês estão vendo em vermelho aqui Que eu estou mostrando pra vocês Em vermelho Em vermelho São marchas equivalentes Se você usar o 52 25 É a mesma coisa que você usar O 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 caminho dianteiro, vai ter uma economia vai ser muito mais simples porém você vai ter um pulo de marchas maior é questão de se adaptar a andar isso aqui conseguir se adaptar ou não porque quando você tem 12 velocidades você tem uma facilidade você pode botar uma marcha mais aqui então por exemplo o grupo da rotor tem 13 velocidades então você pode usar um K7 10, 36 e botar mais uma marcha no meio aqui e ter menos pulo ainda entenderam? então é por isso que os caras fazem cada vez mais grupos com mais velocidades para ter uma característica de pulo pequeno entre as marchas e aí eu falei da 3T estrada para vocês essa bike já tem bastante tempo é uma bike muito legal com uma geometria bem diferente bem exótica, bem aero com uma projetada para ter pneus usar pneus bem largos e ser uma bike projetada para ter um volante só e agora quando eu falei para vocês da Tarmac SL7 a Specialized lançou uma versão que é a Tarmac SL7 Pro com esse grupo com uma coroa só na frente e o câmbio etapa Axis Force com esse K7 10, 36 e o câmbio é um pouquinho tem uma pata um pouquinho maior uma pata um pouco mais longa é aquela história a gente não sabe se vai pegar ou não seria muito interessante testar esse sistema eu estava até pensando de fazer um teste na bike de estrada com isso aí e como eu tinha dito para vocês tem uma outra coisa mais interessante eu tenho na minha mountain bike o cassete de uma marca chamada E13 o cassete da minha mountain bike é o cupinho menor 9 e o maior 46 então eles fazem esses cassetes para ciclocross também eles tem três versões uma 932 uma 934 e uma 939 então esses cassetes eles tem essa diferença bem grande e a questão é do 9 só que mesmo assim você vai ter aquela questão do pulo muito grande entre uma marcha e outra também tem uma outra coisa a própria 3T eles fazem dois cassetes que foram projetados para ser usado com essa bike a 3T estrada tá um se chama 3T by lot e outro se chama 3T overdrive que é a mesma coisa um é os dois são 932 só que o 3T by lot ele tem um pulo muito pequeno entre as marchas e o 3T overdrive não ele já tem um pulo um pouco maior os dois 932 também é uma opção legal então o que eu estou dizendo para vocês está se desenhando também como aconteceu no mountain bike como está acontecendo agora com força no ciclocross o uso de grupos com apenas uma coroa nas bikes de estrada vai pegar? não sabemos é bom? é legal? não sei não testei ainda estou curioso para saber se você aí tem uma bicicleta com uma coroa só na frente deixa aqui a sua experiência nos comentários fala para a gente para a gente discutir a respeito disso beleza? galera além disso deixe suas críticas dúvidas sugestões aqui embaixo no vídeo gostou do vídeo dá o seu like não está inscrito no canal inscreva-se e é isso aí galera até abraço